Oi, meu nome é Raíssa e eu moro no interior de São Paulo, em Itapira. Bom, minha história começa quando eu ainda era bem pequenininha. Minha mãe descobriu que eu tinha problemas respiratórios e ela e a minha avó tinha que me levar toda semana para o hospital, vivia internada, saía, ficava internada de novo. Era bem complicada a minha situação. E nessa época, o meu pai simplesmente abandonou a minha mãe. Eu sei de algumas coisas porque os parentes, família, me conta, porque eu era muito pequena, não lembro. Só que, quando eu cheguei ali nos meus 4 anos de idade, a minha mãe se apaixonou por um rapaz e foi morar com ele. Sim, em menos de um mês ela foi morar com um cara. O problema era que o cara, ele não aceitava, ele não gostava de mim. Então, a minha mãe teve que me deixar com a minha avó, né? E a partir dali, quem me criou foi a minha avó e o parceiro dela. Tá, tudo bem. Minha avó me criou com muito amor e carinho. Ela estava em todas as minhas apresentações de escola. Ela sempre estava na plateia, me aplaudindo de pé, sorria e chorava comigo, sabe? E a minha mãe, às vezes, ia lá me visitar, levava algum presente. Ou até ficava comigo até da hora de eu ir para a escola, sabe? O fato é que ela era muito agressiva, grossa, bruta. Às vezes ela me batia, sabe? Puxava meu cabelo, me dava uns beliscão. Principalmente quando ela estava do lado do marido dela. Mas, como eu tinha minha avó, aquilo me mantinha forte, sabe? Mantinha bem. Não me preocupava tanto com a minha mãe. Só que eu fui crescendo com aquele sentimento, né? De sozinha, de abandono. Tipo, sempre vou ser sozinha. Porque se nem minha mãe me quer, quem vai me querer, né? Beleza. Nisso, minha mãe teve mais dois filhos com esse marido dela. E adivinha? Ela deixou os dois com os avós. Pois é. Parece que, na verdade, ela queria ter uma vida de solteira. Sem preocupação. Sem nada do tipo, sabe? Só que, beleza. O tempo foi passando, eu fui crescendo. Quando eu fiz 13 anos, eu conheci um garoto na escola. E a gente começou a ser amigos e gostar muito do outro. E ali, eu aprendi e presenciei e senti o tanto que o amor era lindo. O tanto que o amor podia mudar a vida da pessoa. Eu não sabia o que era sentir aquele amor, né? Porque eu sempre cresci com o sentimento de abandono dentro de mim. Eu vivia assistindo vídeos, dia das mães. Sempre via, assim, as famílias juntas e tal. E eu sentia falta da minha mãe, sim. Por mais que eu tinha minha avó. Só que, com esse relacionamento, tudo mudou. Principalmente, quando ele me levou pra dentro da casa dele. Quando eu cheguei dentro da casa dele, a mãe dele, minha sogra, ela me abraçou, sabe? De uma forma tão maravilhosa. Me deu tanto carinho, tanto amor. Coisa que minha mãe nunca tinha me dado. Sabe? Ela realmente foi uma mãe pra mim, né? E, no caso, a minha sogra. E a gente foi crescendo com esse sentimento, né? Tipo assim, eu sou casada, tem nove anos com esse menino que eu conheci na escola. Ainda não tenho filhos. E o que que acontece? A minha mãe acabou separando do marido dela. E foi morar de novo dentro da casa da minha avó. E só quando ela voltou a morar dentro da casa da minha avó, é que ela percebeu e enxergou o erro que ela cometeu ao abandonar os filhos, todos os três, pra ficar com o cara. Entendeu? Porque era uma pessoa que realmente não valia a pena. Porque filha é pra vida inteira. Marido, infelizmente, não. Sabe? E ela começou a pedir perdão. Ela ainda pede perdão até hoje. A gente perdoou. Mas é óbvio que, por mais que a gente tenha perdoado, foi ela que escreveu essa história, né? A gente não tinha idade pra decidir o que a gente queria. Então, ela decidiu que abandonaria a gente. Então, a gente hoje sai com ela, se diverte, a gente brinca. Ela sempre chora, pede perdão, sabe? Ela parece que todo o tempo do mundo ela quer recuperar o tempo perdido. Ela quer recuperar o que ela deixou pra trás. E é óbvio que eu também. Eu fico com ela, eu quero recuperar o tempo perdido também. Quero aproveitar ao máximo a minha mãe. Mas não é a mesma coisa, né? Nunca vai ser. E o que isso serviu de lição na minha vida? Um espelho. Em vez de eu me sentir triste, me sentir pra baixo, o que eu sinto é que eu jamais vou fazer isso com os meus filhos. Eu jamais vou abandonar os meus filhos. Porque essa foi a minha história que a minha mãe escreveu. E se um dia eu tiver que escrever a história dos meus filhos, pode ter certeza que essa história vai ter eu o tempo inteiro do lado deles. É isso, né, gente? Adorei o fato de usar o termo a minha mãe quem escreveu a minha história. Porque até a gente começar a escrever a nossa história sozinho, a tomar as nossas decisões e escolhas, quem escolhe pela gente, quem responde pela gente, é o nosso responsável. No caso, se a mamãe abandona um filho, é essa a história que ela tá escrevendo, né? Infelizmente. E muito legal que ela conseguiu ter esse reflexo, né, de que ela nunca seria assim com os filhos dela. E ela conseguiu encontrar um cara na adolescência dela que ensinou pra ela o que era amor, que ela é casada até hoje com essa pessoa. E Deus é tão maravilhoso, porque vocês sabem o tanto que sogra é custosa, né? O tanto que sogra dá trabalho. Que ela pegou uma sogra maravilhada, que se encantou por ela, que deu carinho e amor pra ela. Então foi uma segunda mãe, né? E achei muito bacana essa história. E é isso. Se você já passou por isso, também me manda. Se você estivesse no lugar dessa garota, comenta aí o que você faria, como você reagiria, se você perdoaria sua mãe, que a gente tem que perdoar sim. E é isso, tá bom? Manda sua história, vai estar na capa do canal, a opção. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa história começa em 2016. Mudou eu, minha mãe, meu padrasto e a minha irmã. Nossa casa sempre foi uma casa sem muita comunicação. Eu não tinha percebido tantas coisas até o que eu vou contar pra vocês. Lá na nossa casa, a gente sempre assistia televisão no quarto da minha mãe. Minha irmã, ela sempre teve mais liberdade. Então ela sempre deitava na cama da minha mãe, né? Se jogava no colchão. Eu já não tinha essa permissão, sempre fiquei mais sentada na beirada da cama. Minha mãe sempre falava que cama é uma coisa íntima. Nós tínhamos um amigo que ele era super legal, super divertido, a nossa família gostava bastante dele. Ele era gay, então ele dava uns conselhos divertidos. Um dia ele chegou lá em casa, era bem nesse horário que nós estávamos assistindo televisão. Ele entrou, conversou um pouco com a gente e foi embora. Eu tinha uma notícia muito boa pra dar pra ele. Então, quando deu umas 11 horas da noite, eu mandei boa noite, sabendo que ele ia responder só no outro dia. Quando ele acordou, que eu acordei, que eu fui olhar o meu WhatsApp, ele tinha mandado várias mensagens pra mim. Do tipo, nossa, o que você está fazendo acordada às 11 horas da noite? Você tem que dormir cedo, pra você arrumar um emprego. Você não percebe como é dentro da tua casa, como que as pessoas te tratam. A sua mãe não gosta nem que você deite na cama dela. Já a sua irmã, você vê que a sua irmã tem autorização e você não. E ele começou a falar várias coisas assim, que doeu, porque era verdade. Como dizem, né? Se me fez sentir, fez sentido. E ele falou não só coisas da minha mãe, como da minha irmã, de amigos, de colegas. Colocou, digamos, tudo que o outro pensava sobre mim pra mim. Eu não sei se a tentativa dele foi abrir os meus olhos, se foi só me magoar. Mas aquilo me deixou muito infeliz. Porque eu já sentia uma sensação diferente dentro da minha casa, mas eu nunca tinha tido essa percepção, essa análise tão profunda. E ninguém nunca também tinha falado com as palavras que ele falou, que ele me falou. Então, eu me senti muito magoada. Só que dali em diante, parece que eu comecei a perceber o inferno que realmente eu vivia. O meu padrasto, ele implicava muito comigo. Ele sempre implicou bastante comigo. com o meu jeito de ser, de falar. Era cansativo, era exaustivo. E a minha mãe não falava nada pra ele. Aquilo me magoava. Já aconteceu, por exemplo, deles fazerem janta, deles jantarem. Eu estar no quarto, fazendo alguma coisa, focada nas minhas coisas, e quando eu chegar até a cozinha, não ter comida pra mim, né? Todo mundo ter comido. E é porque não me convidaram mesmo. Não chegaram e falaram, ó, a janta tá pronta, vem comer. Não me incluíram. E eu comecei a ter mais, essa percepção um pouco mais aflorada. Com o tempo, eu comecei a perceber que, às vezes, por exemplo, o meu padrasto falava que eu não deixava comida pra minha mãe. Sendo que eu mal comia, porque eles não me convidavam. E várias vezes também, já que cheguei cansada de algum estudo ou de correr atrás, procurar emprego, fazer alguma coisa, quando chegar em casa, não ter sobrado carne, não ter mistura, só arroz e feijão. E a minha mãe sabia que eu não tinha me alimentado. E ela também não me defendia, ela também não guardava um pedaço pra mim. Meio que ela não se importava com isso. Então, o meu padrasto implicava comigo, falava que eu comia comida inteira, sendo que, às vezes, eu nem comia, não deixavam carne pra mim, não me convidavam pra sentar com eles à mesa, não tinha liberdade de me jogar na cama da minha mãe como a minha irmã. E vocês acham que a minha irmã me defendia? Não. Eu acredito que ela sempre gostou de se sentir preferida, de sentir que ela tinha uma liberdade que eu não tinha. E isso começou a me deixar muito mal. Até eu começar a namorar. E aí, o meu padrasto começou a implicar com o meu namorado, meu padrasto me vigiava. Ai, é uma longa história. E um dia, ele disse que ia bater no meu namorado sem motivo. Ele falava, assim, que como ele tinha que acordar sempre pra trabalhar, às nove horas da noite, todo mundo tinha que estar dormindo. Eu não queria ninguém andando dentro da casa, né? Dentro de casa. Então, eu não tinha liberdade de fazer o que eu quisesse. E tudo isso foi ficando cada vez mais doente dentro de mim, né? Eu saber que eu não tinha o apoio da minha mãe, que o meu padrasto me implicava, fazia coisas que não eram legais, que a minha irmã, ela tentava competir comigo, sendo que ela já ganhava de forma natural. E eu me sentia totalmente rejeitada. Não só pela minha mãe, como pela minha família inteira. Até que eu comecei a não aguentar mais a pressão, né? Não aguentar, não me sentir mais parte daquela família. E senti que eu era um saco de pancadas, que tava pronto pra receber toda a carga negativa, toda a culpa de coisas que às vezes nem tinha feito. E um dia eu decidi que eu poderia morar, né? Em outra cidade, na casa de um irmão, quem sabe lá as oportunidades seriam melhores. Porque eu confesso, gente, já é difícil arrumar um emprego, né? Decente, ser qualificada pra um cargo bom, receber bem, né? Ter uma estrutura básica na sociedade. Pra dentro da minha própria casa eu também sofrer uma rejeição, uma implicância. Então eu era muito conturbada a minha mente. Eu me sentia muito doente por tudo isso. E decidi que eu iria mudar pra cidade do meu irmão e tentar uma vida diferente lá, né? E foi quando eu decidi conversar com o meu namorado. Expliquei pra ele toda a situação. Ele já sabia como era dentro da minha casa. Aquilo magoava muito ele. E eu sempre pedi pra Deus também uma pessoa, assim, boa na vida, uma pessoa próspera. E foi quando o meu namorado pediu pra gente se casar. Ele disse vamos nos casar, entendeu? Vamos morar junto e vamos tocar a nossa vida. Não precisa ir pra casa do seu irmão. Eu quero cuidar de você. Eu fiquei muito feliz, claro, né? Porém, nós não tínhamos nada. Então minha mãe arrumou um bujão, um fogão, uma cama e me deu uma cômoda que era dela. Só que o meu namorado só recebeu no começo do mês. Não tinha como a gente alugar uma casa e mudar até porque a gente ia passar fome dentro da casa. Então nós tínhamos que esperar o mês acabar. e era bem no começo do mês. Pois você acredita que a minha mãe achou essa ideia tão boa, tão boa de eu sair de casa que quando eu falei pra ela que eu precisava ficar mais um mês até eu e meu namorado nos ajeitarmos, ela pediu pra uma prima pra eu ficar esse um mês na casa dessa prima. Nossa, uma prima, minha prima descascou ela. Falou pra ela como você tem coragem de fazer isso com a sua própria filha? Não, ela vai ficar aí porque você é mãe e você tem que cuidar dela. Me entrou num ouvido e saiu pelo outro. Minha mãe nunca me tratou de forma diferente. Mas enfim, foi um mês horrível com todo mundo contando nos dedos as horas e os dias de eu sair dali e por fim eu consegui me mudar como namorado. De pouco a pouco nós conseguimos ir construindo as nossas coisas, nós conseguimos ir crescendo na nossa vida e hoje tem cinco anos que a gente mora juntos, nós estamos planejando o nosso primeiro filho, né? Eu não tenho um bom contato com a minha família, eu fico muito triste quando eu olho pro meu passado e vejo que a minha mãe foi essa mãe comigo, ainda preciso de cura, ainda preciso me libertar e desejo do fundo do meu coração que o dia que eu tenha filha eu faça totalmente diferente. Eu quero dar pra minha filha tudo aquilo que eu não tive. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Exatamente por isso que eu tô desenvolvendo o Infoproduto, a Mentoria, um curso que a gente vai falar sobre como perdoar uma mãe que nos rejeitou, como perdoar um tio, um padrasto, um ex-namorado, né? Como lidar com as nossas emoções, como ter controle das nossas emoções, como saber fazer escolhas certas, como saber fazer o pedido certo pra Deus, pro universo ou pra aquilo que você acredita. Porque tem muitas pessoas que ainda precisam de cura, né? A cura, ela é algo que precisa ser buscada. infelizmente, as pessoas falam, ah, o tempo é um remédio, mas se você não buscar se desenvolver como pessoa, pode passar anos que essa ferida vai ficar aberta, né? Aqui no canal eu tenho prova disso. Pessoas que passaram 20 anos que foram magoadas pela mãe, pelo pai e que não conseguiram perdoar. Porque não é apenas o tempo que consegue curar o nosso desenvolvimento como ser humano, né? A nossa busca pelo desenvolvimento pessoal é um passo pra cura. Exatamente por isso que eu tô muito ansiosa pra trazer esse conteúdo pra vocês, gente. Pra colocar aqui disponível, pra gente ter um time de mulheres, de pessoas que vão se unir em prol de um propósito. Eu tô muito feliz de fazer parte do processo de cura de vocês. Muito obrigada por me mandar essa história. Me manda sua história também se você sente que você já foi rejeitada pela sua mãe, por alguém da sua família. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Hoje, essa história começa em Palmas, Tocantins. Pelo que eu saiba, minha mãe sempre foi bem farrenta, sempre gostou de sair e de curtir a vida dela de uma forma normal como a maioria das mulheres gostariam de fazer. E nisso, a minha mãe, ela engravidou do meu irmão, mais velho. Depois, ela conheceu meu pai e engravidou de mim. Depois, ela me deixou com a minha tia e foi embora. Me deixou. e depois ela voltou quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade por aí, grávida da minha irmã. Do meu pai também. Só que meu pai não voltou. Meu pai foi embora e eu nunca mais tive contato. E lá na nossa casa era um cuidando do outro. A gente era criança e a gente que se cuidava porque minha mãe gostava de sair, de curtir a vida dela e ela se impava nem aí pra gente, sabe? Mas ela era mais apegada com a minha irmã que eu acho que era mais nova. Aí, o que acontece? Quando eu fiz mais ou menos uns 6 anos de idade, sabe essas mulheres que são vendedoras de porta de casa, que batem de porta em porta? Ela tava na nossa cidade. Ela passou e virou pra minha irmã e falou assim pra minha mãe, escuta, você não quer me dar essa menininha, não? Porque antigamente era assim, né? Antigamente, uma pessoa melhor pedia pra dar outra. Até hoje, na verdade, dependendo dos lugares do Brasil, funciona desse jeito. e aí, a minha mãe olhou pra ela, sabe? Falando, não, essa aqui eu não dou, não, eu dou essa aqui e apontou pra mim. Aí, ela falou assim, você quer ir, minha filha? Aí, eu olhei pra aquela mulher, ela parecia ser gente fina, ela tinha um carro bom, eu falei, eu quero. O mim, eu vou. Aí, ela, não, então, tá bom, então, eu vou vir te buscar quando a gente for embora. E essa mulher começou a ter algum contato, contato maior, ela dentro da nossa casa, né? Ela começou a ir, conversar com minha mãe, conhecer um pouco mais, contou que ela tinha dois filhos, onde ela morava e tal. E no dia de ir embora, minha mãe arrumou minhas coisas e eu fui embora com ela. Quando eu cheguei na casa dessa mulher, ela era casada e ela cuidava de um sobrinho dela, porque a irmã dela parece que faleceu, não entendi muito bem, e o filho ficou pra ela criar. E esse menino, ele tinha uns 11 anos, eu tinha uns 6, e ele morria de ciúmes de mim, muito ciúmes de mim. Apesar de eu gostar demais dele, de eu ser inocente querer brincar com ele, às vezes ele provocava algumas coisas que fazia com que minha tia brigasse comigo. E ela, de fato, brigava. Até que ela decidiu ir embora do país. E aí ela pegou e me deu pra mãe dela. E eu fui morar com a mãe dela. A mãe dela já era uma senhora bem de idade, bem de idade mesmo. E nisso, ela tinha tomado muitos remédios, tal, e ela já tinha criado várias pessoas assim, de adoção, tipo eu, sabe? E eu era a caçulinha dali. Só que o marido dela, no caso, o avô, o pai da mulher que me adotou, ele não gostava de mim, de jeito nenhum. Pra nada. Lá na casa dela, eu vou chamar essa senhora de mãe adotiva. De verdade, eu vou chamar ela de mãe. Não a filha dela que me pegou lá em casa, a mãe dela que realmente eu fui dada. A minha vó, mãe adotiva, ela era uma mulher muito sábia. E ela me dava carinho, amor, ela me colocava no colinho dela, ela me dava muitos conselhos sábios. e apesar dela ser uma mulher maravilhosa, ela vivia dentro de um machismo patriarcado gigantesco. Então, se o marido dela falasse assim, eu não quero que ela assista televisão, desligasse a televisão, eu não podia assistir. Ah, ela não vai dormir aqui, ela vai dormir lá fora, eu tinha que dormir lá fora. Entendeu? Porque ele tinha mandado e ela ficava lá chorando, segurando a minha mãozinha, mas não tinha força pra falar pra ele, não, ela não vai dormir aqui de fora, ela vai dormir de dentro. Ela, antigamente, não existia isso. A mulher tinha que ser submissa ao extremo e era assim a realidade dela e a minha realidade. E eu sofria muito com isso. Apesar de eu poder comer lanches na escola, ter fichários bonitos, ter uma qualidade de vida boa, porque a gente morava na casa boa, eu tinha brinquedos, eu tinha tudo, eu sofria. Sofria a rejeição, eu sofria esse desgosto do, no caso do marido dela, do meu avô, né, as primas também, sabe, todo mundo via brincar e falava assim, para de chamar ela de mãe, ela não é sua mãe, você não é nada dela, você não é nosso sangue. E eu, pra me defender, eu comecei a ser um pouco agressiva, sabe, então eu mordia, eu batia, era o jeito que eu tinha pra me defender. E um dia, uma dessas priminhas elas estavam brincando lá e falou pra mim, né, que eu não tinha nada, que eu não era nada, que eu não conhecia ninguém, a gente era criança, tinha, sei lá, uns oito, nove anos de idade, fiquei com tanta raiva que eu mordia e ela foi chorando, falou que eu era um animal, que eu mordia ela sem motivo nenhum, entende? Só que a minha avó, ela sempre ficava no meu lado, minha avó sabia o que acontecia, só que era muitos filhos, ela tinha vários filhos, então acaba que ela não conseguia, ela não conseguia bater de frente com todo mundo, mas ela me defendia, sabe? E eu ficava super chateada com toda essa situação, ficava muito triste com tudo isso, apesar de eu ter o amor da minha avó, eu queria também ser amada por outras pessoas. Enfim, até que eu cresci e quando eu fiz mais ou menos uns treze anos de idade, queria ter minha vida, queria também, né, comecei a virar mais mulher, queria ter mais minha dependência e o meu avô não deixava, né, falava mal de mim, falava que eu não ia prestar e isso me deixava muito mal e minha avó não sabia me defender. Aí, tinha uma coisa que me incomodava bastante, porque no meu cartão de vacina, eu fui vacinada em 1995, mas na minha certidão de nascimento, eu nasci em 1996, então não batia, porque como que eu nasci em 96 e fui vacinada em 95, alguma coisa tinha de errado e isso me incomodava, por quê? Porque eu sabia que alguma coisa estava errada e eu não sabia o dia que eu tinha nascido de verdade, se estava certo, se estava errado e eu queria arrumar isso. E nisso, aí eu fui e falei assim, eu preciso consertar isso e eu liguei para uma amiga minha, né, que ela era mais velha do que eu e ela era amiga da minha mãe, adotiva, então a gente era bem próxima, sabe? Aí ela falou assim, por que a gente não liga ou no hospital que você nasceu, que está aqui na sua certidão ou a gente liga no cartório? A gente pode ligar e ver. A gente falou assim, não, vamos ligar no hospital para a gente saber. Aí eu liguei no hospital e comecei a conversar com a moça, aí eu expliquei a situação, falei o meu nome, falei o ano e a mulher falou assim, escuta, qual que é o nome da sua mãe? Aí eu fui e falei o nome da minha mãe, e ela falou assim, sua mãe trabalha aqui no hospital, espera aí que eu vou chamar ela. Nessa época, não existia celular, smartphone, Facebook, Uber, redes sociais, quem dera, não existia. E o meu sonho era poder falar de novo com a minha mãe e ver de novo a minha irmã, porque eu perdi o contato total desde 6 anos de idade até os meus 13. E minha mãe veio e eu passei o número do orelhão. Aí eu conversei com a minha mãe e minha mãe falou, eu vou te buscar e eu falei, oba, eu estava doida para viver minha vida, para fazer minhas coisas, nossa senhora, tudo que eu queria ela faz na terra. E minha mãe foi me buscar. A minha avó, a minha mãe adotiva, ficou muito triste, mas ela sabia que eu sofria com o marido dela, né? Já o marido dela faltou soltar foguete na cidade de felicidade. Ele, uh, graças a Deus, parece que ele estava se livrando de um peso. E ó, que tristeza qualquer um, né? e eu fui embora. Minha mãe chegou lá, na verdade, para me buscar. Ele deu dinheiro para pegar o ônibus, para a gente poder ir embora. Ele pagou para mim, para minha mãe, para a gente ir embora, para a gente não voltar, entendeu? Não precisar dele. E assim foi. Minha mãe me pegou, despedi da minha mãe adotiva, despedi dele e fomos embora. Bom, e como a casa da minha avó, mãe adotiva, era no interior de Goiás e a gente ia ter que voltar para Palmas, no Tocantins, então, a viagem era longa. E na metade do caminho, na verdade, acho que numa das primeiras paradas do ônibus, minha mãe desceu comigo. E a gente foi e ela começou a pedir carona e eu não entendi nada. Só que desde aí, a minha mãe já fez o quê? Ela pediu carona para sobrar dinheiro para poder comprar comida para a gente, para ela poder gastar o dinheiro que o marido da minha mãe adotiva tinha dado para a gente, né? Enfim, a gente voltou. Quando a gente voltou, assim, foi incrível eu ter reencontrado minha irmã. Eu não gostava muito do meu irmão, ele era meio, assim, nojento, falava muita putaria, essas coisas. Eu não gostava dessas coisas dele, entendeu? E com mais ou menos um mês que eu estava morando lá com a minha mãe e com os meus irmãos, minha mãe vira para mim e para a minha irmã e fala que ia embora para a Europa e que uma ia morar com a tia, que ia mandar eu para morar em Goiânia com a minha outra tia, que meu irmão ia morar com o pai e, tipo, eu fiquei possessa de ódio dela, morrendo de raiva porque ela nunca me criou, ela nunca cuidou de mim, ela nunca foi apegada comigo, ela nunca foi uma mãe zona, nunca foi de me abraçar, de cuidar de mim. Aí a oportunidade é que eu volto para casa para a gente ser uma família feliz, ela vai embora, essa mulher nunca cuidou de mim, a oportunidade que ela tem de cuidar ela vai abandonar. Eu fiquei muito revoltada com a minha mãe, muito revoltada mesmo com ela e ela foi embora e deixou a gente sozinha. O meu irmão era mais velho, já tinha 13, né, para 14 anos, meu irmão também já entendia mais da vida e a minha irmã aprontamos muito, saía, curtia, sabe, rolezava na cidade, duas meninas pré-adolescentes, pois a gente fazia muita bagunça juntos. E nisso, minha mãe falou para eu ir para a Goiânia, né, que era para eu morar lá com a minha tia e namorar com a dela. E aí eu peguei e falei assim, não, beleza, mas eu posso visitar a minha amiga, a amiga, aquela que me ajudou a descobrir quem era a minha mãe. E a minha mãe falou assim, ah, eu liguei para a minha amiga e pedi para a minha amiga e pedi para a minha mãe. E minha amiga pediu e minha mãe pediu para ela para não deixar eu ir lá visitar aquele povo, sabe? Só que três meses depois que eu voltei lá do interior de Goiás para a casa da minha mãe, a minha mãe adotiva morreu, a minha avó morreu. E a família inteira, os irmãos adotivos, os filhos da minha avó, da minha mãe adotiva, todos eles começaram a me culpar. Começaram a falar que fui eu porque ela ficou contrariada de eu ter ido embora, que eu abandonei ela. Ninguém olhou ao meu lado, todo mundo me julgou, a galera começou a me, nessa época, começou a existir rede social, a galera começou a me bloquear em outras redes sociais, ninguém queria falar comigo, todo mundo me culpando, todo mundo falando que era eu, sabe? E todo mundo me tratava como se a minha avó cuidasse de mim, mas lá, na verdade, gente, era eu que cuidava dela. Eu era uma criança que levava remédio para ela de manhã, à tarde, à noite, fazer comida, lavar roupa, lavar casa, lavar vasilha. Eu cuidava muito dela, entendeu? Não era ela que cuidava de mim, só que eu estava cansada, eu sofria para isso, eu era humilhada, eu tinha que ouvir muito desprezo e eu estava numa época da minha vida que eu não queria passar por isso, queria fugir daquela situação, por mais que eu acho muito a minha mãe nativa, entendeu? Mas ninguém quis saber, todo mundo preferiu me culpar e eu fiquei muito baqueada, sabe? Fiquei muito mal, muito mal mesmo. e pouco tempo depois, o meu avô, no caso, o marido da minha avó da tira, também morreu, né? E aí, foi quando eu decidi ir lá visitar aquela minha amiga. Eu fui. Cheguei lá, visitei ela, fiquei lá comigo, falei, eu quero ir lá, ver os meus irmãos, ver alguém, falar com alguém, né? E nisso, a minha amiga foi, me ajudou e eu fui. E a minha mãe fora do país, minha irmã ficou lá em Tocantins e Palmas junto com meu irmão e eu fui, de ônibus, porque tinham me dado dinheiro, né? Minha mãe tinha mandado dinheiro para eu ir para a casa da minha amiga e minha amiga me deu dinheiro para eu ir lá no interior. Aí, eu fui. E quando eu cheguei lá para visitar meu irmão, meu irmão tinha acabado de receber uma oferta para trabalhar no interior de Minas, mas a esposa dele ia ficar. E a esposa dele, no começo, estava me tratando assim, meu avô. É, olha, eu sou o quê, para lá e para cá. Por quê? Porque ela pensava que eu tinha direito à herança, da minha mãe adotiva junto com o marido dela por conta que os outros filhos que também eram adotivos teriam direito, então eu também teria. Só que os meus irmãos adotivos não quiseram me colocar dentro dessa herança. Eles me cortaram, eles falaram que eu não merecia, que a culpa era minha, da minha mãe adotiva ter morrido e eles não quiseram me dar nada, entendeu? E, com o tempo, quando a minha cunhada descobriu que eu não tinha direito a nada, ela começou a fazer o quê? A me humilhar, a me maltratar, a me colocar para baixo e não é só me cobrar. Ela falou assim, ó, ou você começa a trabalhar, entendeu? Ou não vai dar certo, não. Você precisa de ajudar aqui na casa, não sei o quê. E foi onde eu comecei a fazer unha. E aí eu comecei a fazer unha e tal, só que como eu trabalhava dentro de um salão de beleza, eu estava sempre com a unha feita, sua brancelha feita, acabei de escopar, arrumada, cheirosa, e minha cunhada começou a embirrar comigo, entendeu? Ela começou a me fazer de escravo, de empregada, eu lavava as louças, eu arrumava a casa, eu lavava o banheiro, ajudava com 200 reais, às vezes pagava energia, tipo, estava sustentando tudo das minhas costas porque eu morava de favor, entendeu? Aí teve um dia que, tipo, um outro irmão adotivo veio visitar a nossa cidade e passou por lá. E, tipo, eu era uma adolescente, ele era pouco mais velho do que eu, eu não sei o que aconteceu, que ele veio discutir comigo e a gente meio que começou a trocar porrada, nós dois começamos a trocar porrada e a gente começou a brigar, foi muito louco, sabe? Tipo, ele me empurrando, empurrando ele e a gente fez um furdonço e aí minha cunhada chegou e quando a minha cunhada chegou a gente já tinha parado de brigar, mas estava, tipo assim, ele estava deitado no quarto e eu estava na sala e quando a minha cunhada chegou ela começou a falar que vai que você é essa, e ele estava transando sua safada, começou a acusar que eu e o meu irmão de consideração tinha ficado na casa dela e pra mim foi um absurdo e ela começou a me xingar e ela não sabia que meu irmão estava dentro do quarto. Meu irmão levantou e começou a mandar ela tomar vergonha na cara e falar pra ela que nunca teria coragem que a gente é irmão, que ela está louca, entendeu? E aí nisso, eu que não suportei mais a situação, sabe? Aí nisso, ela me mandou embora, sabe? E aí o meu irmão falou eu que vou embora, eu que não vou ficar nessa casa maluca, sua louca, pegou as coisas dela e foi embora. E me deixou lá. E eu desesperada, sem saber o que fazer. Aí tinha uma amiga minha, que a gente era bem amiga mesmo, que era do salão, né? E eu também tinha voltado a estudar, né? Porque eu era uma menor de idade, eu tinha que estudar. E aí ela pegou e falou não, você não vai passar por essa situação pra eu morar na minha casa. E eu fui morar na casa dela. E nisso, gente, já estava com 14 anos, né? E aí eu comecei a morar na casa dela e lá na casa dela o pai dela falou assim, ó, a única coisa que a gente quer, que é que você ajude sua tia, no caso a mãe da minha amiga. Nas coisinhas de casa mesmo, pra não deixar muitas coisas nas custas dela, mas fica tranquila e tal. E lá eu comecei a ser tratada como filha, sabe? E eu tinha de tudo, era maravilhoso, sabe? Tudo que minha amiga tinha, que eu tinha, e eu ajudava em tudo que ajudava, eu já era acostumada a ajudar. E aí eles falavam, até que eu precisava de eu trabalhar, sabe? Só que eu já tinha minha dependência, eu gostava. E aí a vida foi indo, foi indo. E aí a gente foi crescendo, eu morei lá um bom tempo. Quando a gente fez 16 anos de idade, minha mãe ainda na Europa, minha irmã ainda em Palmas, quando eu fiz mais ou menos uns 16 anos de idade, a minha amiga decidiu ir estudar em Goiânia. E ela foi. E eu falei, e eu, né? E os pais dela falaram, não, você pode ficar aqui na nossa casa, pode continuar aqui na Irmão, não tem problema nenhum. Falei, mas, sério, sério? Falei, então tá. E aí ela foi pra Goiânia e eu continuei morando na casa dela, com os pais dela, como se eu fosse a filha. Mas de fato, ela era tratada como tal. E foi muito bom essa fase, não me deixava faltar nada, super respeitosos. Nossa, eu tenho muita gratidão pelos seres de luz que eles foram na minha vida, sabe? Aí um dia a minha amiga que foi pra Goiânia me ligou e falou, por que você não vem pra cá? Eu moro aqui sozinha, eu estudo aqui, você vai ver super divertida, que é super legal, tem muita gente bonita. Falei, cara, eu vou pra Goiânia. Minha madrinha já morava lá mesmo, se eu precisasse de alguma coisa eu podia contar com a minha madrinha, assim foi. Aí eu peguei e fui pra Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu fui morar com ela. Ah, com 16 anos de idade, duas jovens, né, eu comecei a trabalhar de vendedora numa avenida que é cheia de lojas lá, que chama 44. Comecei a vender bastante roupa ali, fiz muito contato. E eu tinha muita raiva da minha mãe ainda, tinha muito rancor no meu coração, tinha muita mágoa dos meus irmãos de adoção, tinha muita saudade da minha avó que morreu. Tipo, eu era uma menina muito pesada, energeticamente, sabe? Infeliz dentro de mim, por mais que eu saísse, bebesse, curtir, se tivesse independência, morasse sozinha, eu era infeliz, né? E aí uma das vendedoras da loja do lado começou a falar sobre Deus pra mim, porque Goiânia era uma cidade bem, assim, religiosa. E aí ela começou a falar de Deus, começou a falar sobre Jesus Cristo, começou a me convidar pra ir pra célula, pra igreja, e eu comecei a ir. Eu comecei a gostar da palavra, eu comecei a entender o significado da vida, eu comecei a me preencher, sabe? Eu quis estudar mais, eu quis estar mais perto de pessoas, assim, cristãs, gostava da energia, eu gostava da educação que cada um tratava, do amor, da receptividade, sabe? Foi muito bom pra mim. E nisso eu comecei a deixar de ir pras festas, deixar de sair com essa minha amiga. E essa minha amiga começou a me criticar, começou a falar que eu tava virando quentinha, que não queria mais sair com ela, que eu tava trocando ela, e não era isso. Eram só fases diferentes, ela tava numa fase, eu tava em outra, eu queria conhecer aquilo. Ela não era vazia tanto quanto eu, e aquilo tava me preenchendo de verdade, sabe? As festas eram preenchimentos momentâneos, entendeu? E a gente acabou tendo atrito e a gente acabou separando. E aí foi quando eu peguei meu dinheirinho, uma das mulheres também lá da onde eu ia trabalhar, me alugou uma kitnetzinha baratinha, sabe? Bem pequenininha e eu mudei pra lá, tinha pouca coisa, muita gente foi me ajudando, foi me doando as coisas, e aí lá na igreja, eu perdi a minha mãe, sabe? Quando eu entreguei minha vida, assim, pra Deus, pra Jesus, que entreguei, entendi a verdade, ele lavou o meu coração, e eu entendi que dependente de qualquer coisa, a gente tem que honrar pra minha mãe, porque eu não tinha que culpar minha mãe, ela fez as escolhas dela. E eu era uma menina independente, que não virei nenhuma viciada, que não fiquei cheia de filho porque eu não tive uma educação sexual, não virei uma dependente química, sabe? Eu era uma menina boa, eu era uma menina de luz, sabe? Eu tinha uma esperança dentro do meu coração, fui dada, mas eu nunca, graças a Deus, fui abusada sexualmente por ninguém, passei pela casa de várias pessoas, ninguém fez maldade comigo a esse ponto. Então, independente de qualquer coisa, sabe? Eu não tinha que ficar com aquela raiva da minha mãe, foi quando eu perdoei a minha mãe. E foi quando eu liguei pra minha irmã, minha irmã disse que ela ia vir embaracar com a minha madrinha em Goiânia, eu falei, por que você não vai então? Vem! E a minha irmã veio. E depois, quando a minha mãe veio pro Brasil, minha mãe veio visitar, ela ficou na minha casa, a gente saiu juntas, sabe? Eu não tenho a personalidade dela, o jeito dela, mas eu também tinha que entender isso, sabe? E eu decidi perdoar a minha mãe. Com o tempo, eu conheci um rapaz que hoje nós somos casados, né? Ele me ajudou a abrir o meu lugar de atendimento, o meu salão. Por enquanto, é na frente, assim, da casa da mãe dele, mas é o meu que tinha todo pintadinho, vários esmaltes, eu, sabe? Tem vários, tem uma cartela de clientes, graças a Deus, não me falta nada. Eu sou muito feliz com o que eu tenho hoje, sou muito gata. Aí, um dia, eu fui tomar café com uma amiga minha e eu passei, por esses caras que morador de rua, catador de papelão, sabe? Galera que usa droga, independente química, que mora na rua, e eu vi um magrelinho, 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 mas quando eu fixei o olho nele, vocês lembram? Aquele, meu primo, que no caso, quando a mulher me pegou lá em Tô Tentinhos e me levou pra casa dela, o sobrinho dela morava com ela, ele tinha 11 anos, eu tinha 6, ele tinha ciúmes de mim, era ele. ele tava todo magrelo, sabe? Dependente químico, ele me olhou assim, o filho, ela tava com tanta saudade dele, eu abracei ele tão forte, sabe? Tão forte, eu fiquei com tanta dó, eu orei tanto pelo amor dele, sabe? Pra Deus ajudar ele, ele ficou com tanta vergonha, porque quando a gente era mais jovem, ele era uma daquelas pessoas que me humilhavam, falavam que eu não ia ser ninguém, que eu queria roubar a família dele dele, que tinha ciúmes, sabe? Ele me tratava assim, e assim, mas era o irmão que eu mais gostava, e ele também era legal comigo, eu acho que ele falava aquilo porque ele ouvia, não porque ele queria, sabe? E fiquei com muito, assim, dó dele, até quis ajudar ele também, mas ele nem, sabe? Ele tava com vergonha, não quis muita proximidade, acho que é porque o momento que ele tava dele, ele não quis, sabe? E eu simplesmente perdi ele de vista depois, mas eu oro pra ele, pra dar tudo certo, hoje eu sou muito feliz, hoje eu sou muito grata, essa história é uma história de superação, é uma história pra contar que independente se a mãe da gente deu a gente, se ela foi embora do país, se a gente sente que é abandonada, se a gente mora com pessoas que desprezam a gente, se a gente desacredita da felicidade, se a gente desacredita do amor, é exatamente só isso que a gente não pode fazer, desacreditar da gente mesmo, desacreditar da fé, desacreditar que a gente tem uma saída, se apegar a Deus, orar, agradecer, sabe? Pedir pra Deus ter misericórdia da nossa vida, porque eu sempre pedi e hoje eu vivo os meus sonhos, hoje eu sou muito realizada, claro que eu quero conquistar muita coisa na vida, mas igual eu disse, eu não me tornei aquilo que todo mundo falava que eu ia se tornar, então não é porque as pessoas falam que você vai se tornar isso, que você tem que se tornar, ou que você tem que ligar o botão de foda-se e fazer da sua vida motivos pras pessoas falarem mais ainda, acredite nos seus sonhos, persista nos seus sonhos, que uma hora a realidade chega e te preenche. Oi, my cats, tudo bem com vocês? essa história, quem me contou foi a minha manicure, gente, na história ela me conta que ela viu o salão de beleza e que hoje ela tem um salão, tá? Ela que me atende e eu pedi pra verdade, eu perguntei pra ela, ela me... ela me contou uma história de uma amiga dela, eu achei muito legal e perguntei se eu podia contar no canal, ela falou que claro, podia sim, e falou que ia contar a história dela pra mim, e ela me contou a história dela e esses dias até liguei pra ela pra confirmar alguns pontos que eu tinha esquecido e ela me relembrou, então fiquei muito feliz que ela compartilhou, eu sou muito feliz porque hoje ela é uma menina linda, ela é massa, ela é profissional, ela é legal, ela é comunicativa, sabe? Eu até tô sem meu esmalte, meu Deus do céu, ela viajou e infelizmente eu tirei pra dar um tempinho nas minhas unhas, mas essa semana eu vou lá e eu tenho muita gratidão pela vida dela, muito feliz por ela ter se sobressaído, a história dela é uma história de superação e fica de exemplo, né? Porque às vezes a gente olha pro outro, a gente não sabe o fim do que passou na vida dela, a gente olha pra ela e a gente não imagina que ela passou por tudo isso, sabe? Ela é bonita, ela é forte, tem muitas mulheres que não enxergam a raiz, por isso que eu falo que é tão importante a gente olhar pro outro e entender que aparência não é nada, que quando a gente olha a raiz, essa pessoa tem tanta coisa, sabe? Por isso que a gente tem que respeitar o outro, respeitar a história do outro, respeitar o espaço do outro, pra gente poder ser respeitado também, né? Então se você também já passou por alguma situação do Tito, se você também já foi dada, se sua mãe também já saiu do país, deixe nos comentários, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.